Tropa da Cume Coro Coronel Tropa da Cume Coro A Tropa da Coronel Rajado de goque, ela joga na cara De trem abusado, ligando pra nada DTZ que te come, te deixa molhada Te dá uma sarrada Com kit rajada Piranha safada, cachorra nem feita Leite convida pra brotar na terra Vem toda princesa, pra dar buceta Vestida de fende ou de maria gay O papai é santa, com a mamãe é santa Mas na cor o sítio, tu vira piranha Ela bafuança, depois se arreganha Se tu quer piroca, então toma toma O fetiche dela, é fuder na onda E não desce o ischa, vai ficar transado então Pode na onda Co-ro-ro-deu E tem vale e tem droga, tudo que ela ouça Fazenda com a tropa, fazenda E tem vale e tem droga, tudo que ela ouça Fazenda com a tropa, fazenda Pode, 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 cusco os pitibus do chefe Pode, pode, pode Ai me forte vai Alá, 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 alá E faixa preta o homem é o homem da putaria Coro, coro, coro anel É a tropa coro anel Coro Do digó que ela joga na cara De trem abusado ligando pra nada DTZ que te come, te deixa molhada Te dá uma sarrada Piranha safada, cachorra nem feita Alete convida pra brotar na treta Vem toda princesa pra dar buceta Vestida de fende ou de maria gay O papai é santa, com a mamãe é santa Mas na coro se tu vira piranha Ela bafuança, depois se arregana Se tu quer piroca, então toma toma O fetiche dela é foder na onda Então desce o ischa, vai transar doidona Потina, potina, 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 honda Quanta dimura Entenda, lida, 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 tudo que ela gosta Pazeta com a tropa, pazeta com a tropa E de marido e de droga, tudo que ela gosta Pazeta com a tropa, pazeta com a tropa Pode, 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 com os cuspitibu do chefe Pode, 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 ai me fode vai Coro, coro, coronel Coro, coronel